Música Dada o Parlamento Nacional, a apreciação na aprovação da Calendário e Audência com a Lei Grande Opção Batina Rinduá Rua Nulu-Racinhat. Nune deputado bancário da CNRT a direto Hugo Hatetem, se teto de dia que a Lei Grande Opção Moloch implementa e a governação em que o governo vai dizer o orçamento geral do Estado de Rádio. Hoje nós temos que alterar o regime de Sirenebeque que ajuda a disciplina orçamentária do Estado Unido. Durante a lei foi flexibilidade demasiado para o Executivo Sirene e a atleta é comprometida o Parlamento para que o Parlamento Unido entrega o orçamento executivo lá. A lei também tem a disciplina orçamentária. e tem a disciplina da governação e da questão da transparência ou da acontabilidade do orçamento do Estado Unido. Também é o que nós temos que eliminar, mas a tarefa precisa de golpe, mas tem que ser realístico, justo, para regras, para a relação entre o órgão e o Estado do Sirene. Enquanto deputado bancada Fetilin, Joaquim dos Santos Ateten, implementação lei grande a opção importante teve a gestão do orçamento geral do Estado. Quando saiu a lei, o presidente por Mugano saiu a lei, o programa de governação implementa o orçamento para o Parlamento, não tem que basear. Para a lei de política, o governo introduz, mas ainda opções do governo desenvolver na lima, na lara. Tu irá lá, primeiro o governo não é para o governo, mas ele monta só, monta só. Tu irá lá. Mas pronto, foi em Rua em 2022. Nem a opção política não vem, outro resolve o problema do Estado. Lá ospa interessa é o grupo. Para o Estado não é a vida. Não, a lei não é revogável. Por exemplo, agora o Parlamento aprova a lei e a cooperação. O governo foi mais recatado. E o governo introduz, sei lá, não sei lá, mas o Parlamento aprova. A lei não é revogável. Mas o instrumento não é de agrupanação. Lei grande opção Batina Ringroa Rua Nuluresinhat nebemak aprova e reunião do Conselho Ministro e a medida principal anual no plurianual no IHR Estratégico San Nuluresinen com o governo foco Batina Noin. Adera de Simenis, Zembro Santos, Jemen.